Quando vejo aquilo que de tamanho aumenta, só um breve instante se manter em perfeição, que este palco enorme apenas representa o lugar onde astros secretos poder manterão. Quando vejo que homens e plantas crescem, saudados e sufocados pelo mesmíssimo firmamento, ufanos de sua seiva juvenil num apogeu a perdem, e esgotados o seu fulgor se apaga no esquecimento. Então a ideia dessa situação indecisa mostra-me o esplendor de tua juvenil figura, onde o tempo destruidor com a decadência rivaliza, para mudar tua juvenil aurora em noite escura. E por amor de ti, com o tempo em conflito aberto, o que ele te rouba, eu em ti de novo enxerto.